Olá, eu sou o vereador Anselmo Neto, estou aqui hoje para desejar a você e toda a sua família um santo e feliz Natal e um ano novo repleto de realizações, porque 2020 foi muito difícil com toda a situação de pandemia, com toda a situação dessa nova realidade que estamos vivendo, mas ainda em 2021 nós esperamos que as coisas serão melhores, que você nunca perca a esperança de que existe mesmo alguém que está olhando por nós em todos os momentos e é somente ele que vai nos trazer a segurança de que nós precisamos. Agradeço a oportunidade de falar com você e com a sua família mais uma vez e de todo o tempo que fiquei aqui no Legislativo Sorocabano por esses 12 anos. Que Deus abençoe muito todos os seus sonhos e que eles sejam realidades em 2021. Feliz Natal, Feliz Ano Novo!